No meu caso, ainda não é um TCC, é um pré-projeto. Ótimo. O senhor recomenda algum artigo de como elaborar um pré-projeto? Não, eu recomendo um vídeo. Você vai no YouTube, depois de assistir esse vídeo, e coloca lá, como fazer um projeto de pesquisa. Muito provavelmente eu sou o primeiro ou o segundo vídeo que vai aparecer. Você vai baixar o template do projeto de pesquisa, você vai lá colocar o seu nome, seu e-mail, você vai receber no seu e-mail o projeto de pesquisa já formatado, você volta no vídeo, e aí eu vou explicando passo a passo como fazer um projeto de pesquisa. Ah, mas é um pré-projeto. Tudo bem. Qual é a diferença entre um pré-projeto e um projeto? Muitas instituições colocam na primeira, no segundo semestre da faculdade, o desafio de você construir um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai ser o do TCC? Não necessariamente. Por quê? Porque o que a faculdade quer? A faculdade quer que você aprenda a fazer um projeto de pesquisa. Quem aprende a fazer um projeto de pesquisa, aprende a fazer sobre qualquer tema. Então você vai pegar lá um tema fictício, você vai pegar lá um tema qualquer dentro da sua área, e vai fazer um pré-projeto em cima desse tema. Você está no segundo semestre, por exemplo, e aí você vai construir esse pré-projeto, vai ser aprovado e tal. Depois, com o tempo, você vai conhecer outras disciplinas, vai ler outros livros, vai ver outra galera, vai estudar outros assuntos. E quando chegar a hora mesmo de fazer o projeto do TCC, aí você senta, pode assistir o vídeo de novo, e aí você faz o seu projeto para o TCC. Isso é normal, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e não faz pouco tempo. Eu estou fazendo uma pós-graduação e logo de cara, no primeiro semestre, nós tivemos que fazer um projeto. Eu fiz o meu projeto, tem uma live no meu canal em que eu estou fazendo o projeto na raça. Falei, não, eu vou fazer o projeto ao vivo e a cores. E eu fiz o projeto ao vivo e a cores. Em uma hora, eu fiz o projeto de pesquisa. Apresentei o projeto. Foi aprovado, ainda bem, né? É, nota 10, muito bem, né? E aí chegou o momento de eu realmente fazer o projeto. O projeto do TCC. No projeto do TCC, aconteceu comigo exatamente o que eu te falei. Eu tive outras matérias, conheci outros professores, tive outras leituras, outras disciplinas e resolvi mudar o tema. Eu mudei o tema, eu estava tão seguro do tema que eu ia pesquisar, eu falei, nossa, eu com pós-graduação, mestrado, doutorado, fazendo uma outra pós-graduação. Falei, não, é isso que eu quero pesquisar. E aí eu acabei me apaixonando, acabei pegando afinidade por outro tema. E é o outro tema que eu fiz o projeto, apresentei e entreguei. Então, vale muito a pena você fazer este projeto, este pré-projeto, siga as orientações do vídeo. E depois, no futuro, quando você estiver lá no quarto, quinto, sexto semestre, aí você faz o seu projeto. Porque quem aprende a fazer um projeto, faz um projeto sobre qualquer tema. Espero ter ajudado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe os comentários, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se precisar de orientação, acesse dccagoravai.com.br Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho.